Eu sou o Paulo César Camassuti, conhecido como Paulo César Capeta. Joguei no Botafogo de 76 a 79. Participei daquele grande esquadrão que foi campeão em 77. Tive a felicidade também com a camisa do Botafogo jogar na Seleção Paulista, fiz gols. O Sr. Jorge Vieira me deu a oportunidade de jogar na equipe principal. E minha estreia contra o Santos, com o cruzamento do só, acabei fazendo o primeiro gol na minha carreira como profissional. O Zé Mário estava na Seleção Brasileira e a gente ia jogar contra o Santos no sábado. Aí, como choveu bastante, o jogo foi cancelado e passou para o domingo de manhã. E quem iniciou o jogo foi o Aendri, um jogador que jogou no Cruzeiro. Bom jogador. E como o Sr. Jorge não tinha opção, ou era eu ou era o Aender. Como o Aender já vinha fazendo parte do elenco, era um jogador que tinha mais experiência do que eu, o Sr. Jorge acabou optando pelo Aender. Ele jogou o primeiro tempo, não estava bem no jogo, o jogo estava muito equilibrado. Aí o Sr. Jorge queria colocar mais velocidade no time. Aí eu estava batendo bola, aquecendo ali. Aí veio o Sr. Ferreirinha e falou, ó, para você descer para o vestiário. Aí eu desci já a 100 por hora. Cheguei lá, o Sr. Jorge, ó, você vai entrar no lugar do Aender, você faz as jogadas pela direita, você reveza ali com o Sócrates. Aí o Sr. Jorge falou, você está com medo? Eu falei, não, Sr. Jorge, estou tranquilo. Mas por dentro estava o coração batendo para caramba, né? Assusta, a primeira vez, pô, jogando contra uma equipe do Santos, que tinha a Pita, aí o Tom Lira, Juari, João Paulo. Assusta. Mas eu falei, não, Sr. Jorge, estou tranquilo. Mas acho que não deu cinco minutos, mais ou menos. O Sócrates fez uma jogada com o Lourico ali pela esquerda. Ele cruzou, vim na corrida. O Fernandão era, acho que uns 30 centímetros maior que eu. Aquele dia eu subi tanto que eu cabecei, pegou de cheia na minha testa, ela foi no ângulo. Eu não sei onde a bola foi, eu só sei que ela foi no ângulo. E quando eu caí, eu só ouvi o grito da torcida. Aí veio todo o pessoal me abraçar e tal. Mas foi um belo gol e fiquei feliz por ter sido o primeiro gol no início da minha carreira. Eu disputei um torneio em Araraquara. O Taquaritinga fez parte desse torneio. Era o Bazane que fazia todo ano, ele fazia um torneio lá. E o Taquaritinga foi participar. E eu disputei bem esse campeonato. Chegamos até a final para jogar contra a Ferroviária. Fizemos a preliminar de Palmeiras e Ferroviária, estádio lotado. Aí fomos bem, não ganhamos, porque a Ferroviária era um time tecnicamente superior e bem fisicamente. A gente treinava uma ou duas vezes por semana. Mas fui bem nesse jogo. Aí terminando o jogo, o Bazane veio até a mim e falou assim, ó, eu vou dar uma pausa aí para os jogadores, que eles não tiveram férias. E a outra semana, na outra segunda-feira, você se apresenta com eles. E nesse meio de semana, eu treinava com o profissional Ducati. Entrava ali, completava os treinamentos. Aí tinha um ex-atleta do Taquaritinga, né, que conhecia um pessoal, o Cunha, que era da cidade de Bebedouro, que era amigo do Cunha. E ele ia trazer um garoto para vir fazer teste aqui, que era o Cimar. Aí eu estava lá no canto e falei, ó, você não quer ir fazer uma avaliação lá no Botafogo? Falei, ah, não quero ir, que eu já estou para ir para a Ferroviária, o treinador já me convidou. Ele falou, não, então vai só para fazer companhia. Aí os jogadores do Cunha que estavam ali ouviram, falaram, não, vai sim, aproveita, você entrou de férias da escola, vai lá fazer companhia para o menino. Falei, ah, se for para fazer companhia, você vem. Aí eu vi, eu me lembro que eu desci aqui, ó, onde que é essa parte aqui das cativas aqui do Botafogo. Aí fui descer na escada e tal, falei, poxa, que eu vou treinar no Santa Cruz. E por coincidência, eu treinei contra os ex-profissionais do Cate. Antigamente era juvenil A e juvenil B. E eu treinei contra os ex-profissionais. Eu tive uma felicidade, eu fiz três gols no treino. Aí terminou o treino, veio o seu Angelinho Copedê, o seu Della Rosa, falou assim, ó, vai ter um jogo sábado, você está convocado para vir jogar. Aí eu falei, não, eu venho jogar no sábado. Aí fiz o jogo amistoso no sábado, ganhamos o jogo de 1x0 e eu fiz o gol. Aí acabou o jogo, o Della Rosa, você já está contratado, você pode vir para cá. Então eu viajava durante a semana, treinava duas vezes por semana e jogava no final de semana. Isso foi em 75. Aí chegou dezembro, o Della Rosa falou, ó, janeiro você já pode vir para morar no alojamento. O Zé Mário, para o Botafogo, era um dos jogadores importantíssimos, né? E para nós a gente inspirava, eu principalmente, eu que era um dos reserva deles, a gente admirava o futebol dele, a sua técnica, a sua velocidade, os dribles dele. Era muito rápido, muito rápido o Zé Mário, não tinha a bola perdida, entendeu? Era um jogador que tinha uma ginga muito boa, né? Debrava com facilidade, então ele, para mim, foi um dos grandes exemplos e para o Botafogo nem se fala. Foi um jogador importantíssimo na conquista do título. O Magrão, só coisas boas, né? Uma pessoa espetacular, vinha no... O Magrão só vinha de sábado fazer o seu treinamento, né? Aí ele vinha, entrava no gol, né? Não participava dos dois toques, era uma vez ou outra, tudo. Mas outra pessoa que foi um exemplo para nós que estávamos começando, tanto ele quanto o Zé Mário, era uma pessoa querida e exemplo para nós. Porque a federação cometeu um erro grave com o Botafogo, porque quem ganha o primeiro turno praticamente está na final. Então, aquele ano, parece que teve três turnos. Então, a federação errou, porque o Botafogo tinha que ser finalista. E o Botafogo meteu três no Corinthians durante o campeonato. Os próprios jogadores da Ponte Preta falavam, pô, quem tem que estar na final com a gente é o Botafogo. A Ponte veio com aquele time, mas também tomou três aqui no Santa Cruz. Então, o regulamento atrapalhou o Botafogo. Até hoje, ninguém entende que o Botafogo tinha que estar na final daquele ano. Ah, é diferente. É um jogo à parte. Tudo é diferente. Quando os diretores chegam, a parte da alimentação é diferente. O clima na cidade é diferente, entendeu? Então, é um suspense que você, assim, ó, pô, eu não posso nem cumprimentar. A gente via jogador do comercial antigamente. Pô, os caras falavam, pô, você vai cumprimentar. Pô, a gente até desviava. Cumprimentava de longe com a cabeça, porque assustava a gente, sabe? A imprensa em cima, torcedor te vigiava. Então, era muito, muito, assim, perigoso. Num jogo, acontecia alguma coisa e você falava, ah, os caras achavam que você era o culpado. Porque você conversou com alguém do comercial, cumprimentou o jogador. Então, não existiam esses problemas. Então, sempre foi o Comefogo, sempre foi diferente. Não existe amizade, não tem nada disso. Dentro do campo, a briga é muito grande.